Fala aí galerinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo Como fazer o Speed Fighter 3 parar de travar no seu celular fraco O Speed Fighter 3 está travando muito, tem lag, não aumenta o FPS ali, não roda liso Então para resolver esse problema você vai estar aprendendo agora nesse vídeo Como que faz para o seu celular ficar mais rápido E assim você conseguir um melhor desempenho no Speed Fighter 3 Para que você jogue tranquilão, então vamos lá, belezinha? Primeira coisa que você vai fazer aqui, vai descer aqui em cima, beleza? E vai desativar todas essas funções aqui Você não precisa, nada disso aqui ativado quando você vai jogar Você só precisa das notificações e do Wi-Fi ligado, pronto, só isso, beleza? O resto disso aqui você desativa tudo, porque tudo isso aqui fica consumindo memória RAM no seu celular Então você desativa tudo isso, beleza? Deixa isso aqui tudo desativado Segunda coisa, você vai vir aqui nos seus aplicativos Aqui você vai procurar seus aplicativos Cara, procura aplicativos que você não usa mais Não usa mais, experimentou uma, duas vezes, duas, três vezes Ali e não está funcionando mais Você vai lá e desinstala Porque esses aplicativos podem ficar consumindo ali o seu celular Só consumindo memória RAM Você nem usa mais o aplicativo e ele está aqui Então você vem aqui, só segurou, desinstalar, desinstala, beleza? Procura os aplicativos aí que você não usa mais e desinstala do seu celular Para que assim recupere todo o desempenho e fique de boas aí no seu aparelho Então pessoal, terceira dica aí para vocês Para você verificar Verifica sempre aqui em cima Se a economia de energia do seu celular está ativada Se a economia de energia ou bateria estiver ativada Desativa, ela fica bem aqui Se ela estiver ativada, você desativa Porque a economia de energia, ela tira todo o desempenho do seu celular Porque ela vai focar em poupar a bateria E ao mesmo tempo ela tira todo o desempenho do seu celular Na hora que você for jogar Fica horrível Então já vem aqui Verifica, você pode vir aqui em configurações Que é o configurações Desce aqui um pouco mais Vai vir aqui E clica aqui em bateria E vê se essa opção aqui está ativada Economia de energia Se ela estiver desativada Você desativa aí no seu celular Que é sucesso aí para vocês O Speeder Fighter 3 Vai parar de travar aí no seu celular O seu celular vai ficar bem mais rápido Na hora que você estiver utilizando aí Belezinha? Muito top aí para vocês E é nóis galera Até o próximo vídeo Valeu!